Sr. Primeiro-Ministro, ouvi-o atentamente, mas aquilo que fez referência na sua intervenção não tem uma tradução real na vida todos os dias dos trabalhadores e dos reformados. Vá ao supermercado, todas as semanas está tudo mais caro, o salário dá para cada vez menos, as pensões dão para cada vez menos, as prestações vão aumentar e muito. E a verdade é que não houve medidas estruturais, nem opções estruturais por parte do Governo para enfrentar esta situação, porque os salários estão a continuar a perder poder de compra, assim como as pensões. Esta é que é a realidade. E aquilo que sentem hoje os trabalhadores e os reformados do nosso povo é uma grande instabilidade e uma grande incerteza, porque o Governo não faz aquilo que deveria fazer, que era de facto um aumento efetivo e a recuperação do poder de compra, que era de facto uma intervenção sobre os preços, não para subsidiar as energéticas, mas para remover as componentes especulativas dos preços, que é aquilo que tem contribuído para os lucros da grande distribuição, das empresas da energia, das petrolíferas. E isso o Governo não faz.